Lá nesse camelô onde eu fui andar e ver os preços das coisas, porque você tem que andar atrás. Eu achei lá, isso aqui ó, ó, olha só o que eu achei. Esse brinquedinho aqui da estrela, ele é de 1900, você quer ver ó, ele é o de 1990. A Warner Bros fez, olha aqui ó, 1990. A Warner fez esse, é um rato, ó pra você ver ó, um ratinho, tá vendo ó. Ó, e aí ele mexe a cabeça, ó, ele vira pra cá, ele vira pra lá. Aí eu falei pra mulher, mas quanto a senhora quer? Ela falou, eu quero 50 pila, 50 pila, eu falei, vixe, 50 eu não dou. Ó, é de 1999, então tem 30 anos esse boneco aqui ó, 30, tá vendo? 30 anos tem esse trem. Aí eu falei pra ela, a senhora me faz um negócio bom, eu dou 20 contos. Ela falou, não, eu tô precisando de dinheiro, não sei o que, mas é que é essa conversa de gente que tá vendendo as coisas. Aí dei 25 contos, aí, comprei, comprei, comprei.